Salve, 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 salve Too late, salve Vamos ver mais rápido Rápido, vamos ver mais rápido Vai, arrago 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 Tava, tava, com ele, arrago Arrago Tôppe O que você usa essas minhas? Você deve estar em ferro que você60? Você está em ferro que você50. Tanto, isso é o que você está fazendo. Você vai fazer as minhas mãos. Você vai fazer as minhas mãos. Você vai voltar a minhas mãos. Você vai fazer as minhas mãos. Você vai fazer as minhas mãos. O que você não está? E ate isso aqui. Sao para a pacificar. Vizaj. 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 Come on? Vizaj. Vizaj. Fweh Fiede Fajcie Fiede 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 a gente vai derrubar, tem ali, há a bat há a bat sim, tá aqui sim, vamos lá vamos fazer a defesa tá melhor 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 R карmã A CIDADE NO BRASIL 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 Fui... Fui Ranzi... Fui em segurança... Fui comecei... vamos lá eu quero vocês um 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 Bijoua Viinyu Teve para fazer Vamos lá Tem um parque Coração Coração A nossa A nossa Passamos A nossa Coração Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eu vou ver... Os atribuições vão ver o nível, mas eu vou ver o que é que eu estou a fazer comba. E aí, eu vou ver. Mas eu vou ver. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou ver. 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 Mais obit GB roux. Eu vou ver.. Eu vou ver. Pra Edig.. Afe queca, ele se deposita? imi, eu o queca! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não.